Acordamos cedo hoje e decidimos atravessar a ponte, sentido Niterói. O dia não estava tão bonito assim, mas decidimos conhecer a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, que fica em Jurujuba. O horário de visitação é de terça a domingo das 10 às 16 horas e a entrada é 10 reais por pessoa e militares não pagam. O primeiro ponto de visitação é uma capela datada em 1612, com a imagem de Santa Bárbara do século XVIII. A visitação ao Forte é sempre feita em horários marcados, em grupos e guiados por militares do exército, que contam sobre sua construção e histórias que aconteceram ali. O dia estava nublado e chuvoso, mas deu para tirar bastantes fotos e conhecer a fundo todo o local. Acompanhe um pouquinho. O ponto da cidade de Niterói que mais se achega é a cidade do Rio de Janeiro. São aproximadamente um quilômetro e meio. À nossa frente está o Forte São José, que faz parte do aglomerado de Forte São João. Mais à direita, naquela pedra que mais parece um submarino ou uma baleia, está o Forte da Mandaria da Laje. Mais à direita, na interseção da ponte Rio Niterói com a cidade do Rio de Janeiro, naqueles prédios cinzas, está a ilha de Peregaião, que foi citada na plaga Títer anteriormente, chamada Ilha de Seregipe, onde se localiza hoje a escola naval. Mais à direita, está a ponte Niterói, pedindo aproximadamente 13 quilômetros de ponta a ponta. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra é um forte histórico único no Brasil. Suas muralhas foram cortadas e assentadas à mão no ano de 1555, com uma área de aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados, com um acervo de 45 canhões do século XVIII ao século XIX. Ao final da visitação, um dos guias cita para nós o poema do Sentinelo. Acompanhe. ...que a todos seduz, relicário profundo de nossa memória, traduzidos das muralhas em Santa Cruz, ícone soberano da Guanabara, vigilante em contexto de uma nação, traz consigo a lembrança mais cara, presente na alma de cada canhão. Guardião do Estado, sentinelo no passado, trabalho silente, cultura no presente, um sonho seguro, tradição no futuro. Sentença perfeita, aqui se eu estou. Verdade tão certa, a tropa doutor. Sentinelo, alerta, alerta estou. Muito obrigado, senhores. E se você chegou até aqui, gostou, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.